Salve, salve galera! Estou decolando aqui do lado da BR-116, sentido São Paulo-Curitiba E vou mostrar o bairro de Jacopiranguinha que o Ari, inscrito aqui do canal, me pediu para mostrar Então galera, vamos fazer assim ó, você que quer que eu grave seu bairro ou sua cidade Escreva aí nos comentários qual bairro, cidade ou local que vocês querem que eu grave E contem uma curiosidade do local, para que eu possa contar aqui a sua história aqui no canal E vamos que vamos para mostrar esse bairro aqui E o drone que eu estou voando aqui é o DJI FPV Combo em modo normal Agora eu vou passar para o modo Sport para ver se a gente faz um voozinho mais rápido de reconhecimento desse bairro aqui Esse drone aqui não é um drone para reconhecimento, é um drone para velocidade A proposta dele é outra, mas eu estou voando sempre com ele em FPV Então é o drone que eu vou estar mostrando sempre as imagens dos locais aqui para vocês E olha que bonito esse bairro Esse bairro aqui, essa rua, atravessa de um lado ao outro do bairro Na posição que eu estou ali, que eu decolei o drone, eu não vou conseguir ir até o final do bairro Então eu vou mostrar o máximo que eu puder aqui E vou fazer o tradicional voo aqui do canal que é em volta das torres Eu não posso ver uma torre de transmissão que eu já quero ir lá fazer um 360 Vocês que acompanham aí já estão acostumados com isso aí né galera, olha que legal Só que o DJI FPV Combo, a hora que você faz o 360 o gimbal já dá uma quebrada de lado E o crop que a imagem faz, que é a estabilização aí, ela diminui o tamanho da imagem Lá no drone, outra hora eu falo sobre isso, que eu tenho que explicar com detalhes Ela diminui aí o tamanho da tela Quando eu estou voando eu vejo um ângulo maior Tanto é que o enquadramento das coisas aqui eu estou me acostumando ainda como fazer Mas o local é muito bonito, olha que legal galera, muito bonito mesmo né Deixa eu ir mais alto até ali na frente, porque se eu fosse naquela altura Eu não conseguiria chegar até o final lá Já que eu estou atrás das árvores lá atrás e tudo mais Então esse aí é o bairro de Jacopiranguinha Eu acredito que o Ari more por esses lados aqui Olha a igreja ali embaixo e todas as duas pistas aí Dá para você ver os dois lados da pista né Olha e o gimbal dá uma quebrada Esse DJI FPV ele dá uma tonteada na gente A hora que ele dá essas quebradas de gimbal aí Deixa eu dar uma erguidinha que eu estou lá atrás das árvores E vamos voltar para lá, voltar rapidinho em modo esporte Olha como fica a velocidade do drone Fica muito legal E o bairro aqui é bem bonitinho Eu quero subir nessas torres aí Para fazer um voo lá de cima Para isso eu tenho que pedir autorização para entrar naquela estradazinha que vocês viram ali atrás E olha que legal E aqui atrás também tem o rio ali Que é o rio que já é o nome Jacopiranguinha E o bairro também é Jacopiranguinha Por conta do nome desse rio Olha o rio aí do lado E ele corta todo o bairro aí de Jacopiranguinha Tem a ponta e tudo ali Vamos dar uma voltinha perto do rio ali para vocês Olha que bonito A imagem que ele faz é legal Na velocidade que ele faz E esse aí é o rio de Jacopiranguinha E essa aí é a pista sentido Curitiba E a fruta típica aqui da região Que não pode faltar nos meus vídeos aí Quando eu estou voando nos bairros Que é a banana Muita banana aqui Muito bonito E vamos que vamos Galera já dei seu like Comenta e compartilha Ativem as notificações do canal Para vocês não perderem o meu vídeo Me sigam no Instagram No Facebook No Twitter E vamos que vamos Voltando para cá E fica bem legal fazer uma curva assim Com DJI e FPV Combo E ele pega uma velocidade legal E eu vou voltando aqui Para onde a gente decolou Onde eu estou aqui Do lado da BR-116 E olha que bonito Aqui é o bairro Cheio de árvore Rio Uma paisagem muito bonita E lá do outro lado da pista Tem o bairro de Lavras Tem o cemitério E tudo ali Qualquer hora dessa Eu vou fazer um voo Lá para dentro também No máximo eu consigo fazer um voo No dia de sol quente E agora está bem quente E não deu para fazer outro voo Em direção a Lavras Mas um abraço para a galera De Lavras aqui também Então é isso aí galera Estou pousando aqui Não esqueça de deixar aquele like Comentar Compartilhar Mandar um abraço Aqui também tem uma galera Que trabalha comigo Na prefeitura de Cajati E mora aqui no bairro De Jacopiranguinha Eu acabei esquecendo De falar no início do vídeo Mas um abraço aí Para toda a galera Aqui de Jacopiranguinha Para o dono aqui Do estabelecimento Que me deixou ficar aqui do lado Para me voar aqui Na sombrinha E é isso aí Fiquem com Deus E até a próxima galera Valeu Muito obrigado a todos Fui